Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Comigo tudo ótimo, graças a Deus! Hoje vou trazer aqui para o canal uma sobremesa rápida e fácil que fica maravilhosa! Tenho certeza que vocês vão gostar! É uma gelatina super cremosa! Então, vamos lá ver como eu faço? Então, vamos fazer a receitinha. Como eu disse para vocês, é bem simples, rápido e fácil. Aqui eu tenho 400 ml de água bem quente. Vou usar dois pacotinhos de gelatina. Eu prefiro de morango, mas vocês podem fazer o sabor da preferência, tá? Então, são dois pacotinhos de gelatina. E vou bater. Já volto com vocês por causa do barulho. Ó, bati bem até misturar bem. Uma caixinha de leite condensado de 395 gramas, tá? Gente, uma delícia! Ela fica uma camadinha de gelatina e por cima tipo um mousse cremoso. É uma sobremesa, como eu disse, fácil e bem saborosa. E 400 ml de água fria. Estou usando água em temperatura ambiente mesmo. Agora, vou bater muito bem. Por uns dois minutinhos e já volto com vocês. Ó, gente, já bati os dois minutos. Gente, fica um cheiro delicioso. Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Aí vocês colocam o refratário. Um cheirinho delicioso de morango. Olha como é fácil. Agora, vou levar na geladeira. Gente, eu não levo no congelador, tá? Na geladeira, até ela ficar firminha. Depois, volto mostrando o resultado pra vocês. Até já! Pessoal, minha sobremesa ficou pronta. Ficou durante 5 horas na geladeira. Olha como eu falei pra vocês. A camada de gelatina e o creminho por cima. Gente, olha que lindo que fica. Agora, eu vou tirar um pedacinho pra vocês verem. Olha isso. Fica um mousse por cima. Gente do céu. É a maior delícia. Não deixem de fazer. Fica maravilhoso. Tenho certeza que vocês vão gostar. Um beijo no coração de todos. E até o próximo vídeo. Tchau!